Oi gente! Oi gente, é Gringa Doida aqui. Hoje eu vou falar sobre algumas das diferenças da cultura dentre Estados Unidos e do Brasil. Na minha opinião, eu sei que eu não sei todas as coisas, mas só na minha experiência, tá? Quero falar em cinco coisas que é diferente pra mim do Brasil. E não é coisas que... não sei. Só é coisas, tá? Ok. A primeira coisa é... Meu Deus. A primeira coisa é... Do Brasil eu acho que as pessoas são mais... Não é frio, quente do que os Estados Unidos. Eu não acho que as pessoas nos Estados Unidos é frios. Algumas pessoas acham, mas definitivamente no Brasil as pessoas é mais bem-vindos. Fala comigo, véi. Eles querem dar um abraço. Quando você tava falando com uma pessoa pra primeira vez, você vai beijar nas bochechas. Mua, mua. Oi, tudo bem? Talvez aqui vai ser um pouco estranho. E agora eu tenho um problema, porque quando eu retorno aqui, eu sinto mais quente, eu quero abraçar todo mundo, mas não todo mundo quer se abraçar. Então, talvez é um pouco treta. Algumas vezes eu aprendi essa palavra recentemente, treta. A segunda coisa é sobre família. Eu acho no Brasil é mais comum ficar na mesma cidade com sua família. Aqui é mais... Você sair pra colégio... Não é colégio. Fundamentão? Não. Fund... FUDEC? Não. UFMG. Universidade. Você vai sair pra universidade e talvez nunca retornar pra cidade que você morou. A terceira coisa é sobre comida. E só uma observação que eu tenho, e eu acho que é a mesma coisa nos outros países, mas aqui nos Estados Unidos, jantar é o prato maior do dia. Você come mais do dia pra jantar. Pra almoço é muito comum, tem só um sanduíche. Mas no Brasil, o prato maior é pra almoço. E eu adoro isso. Eu acho que é muito legal. Porque você precisa da energia pra odia. Pra... Pra ter... Pra ter energia. Você precisa mais energia. Então, um prato maior faz mais sentido pra mim e pelos brasileiros também, aparentemente. Não sei só minha família brasileira, mas eles adoram doces. E é muito doce. E esse é meu quarto ponto. Brasileiros amam doces. E não é só doces. É doces muito doces, né? E eu acho que a primeira vez que estava no Brasil, meu paleto, paleto de língua, o que eu gosto, foi muito diferente. Eu não gostei algumas vezes que eu adoro agora. Eu não gostei muito. Eu detestei. Brigadeiro a primeira vez. Agora não é minha coisa favorita do mundo. Desculpa, por favor. Não me detesta. Mas agora eu adoro as doces brasileiras. São talvez melhores do mundo. Meu último ponto é sobre vestir. No Brasil, é muito, 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 muito mais chique lá. Em particular, as mulheres são muito chique pra toda ocasião. Se você vai sair pra shopping, você precisa de vestir. Uma coisa muito legal. Aqui você pode sair. Você pode sair nas pijamas em público. Agora, minha opinião é muito diferente. Eu não acho que é normal. Eu gosto de vestir bom. Mas no Brasil, é um andar diferente. É muito elevado. Pra casamento, você não tem uma ideia. É muito, muito chique. Pra encontros com sua família, muito chique. E só isso, gente. Eu espero que você gostou do vídeo. Tchau, beijo. Espero que você está fazendo alguma coisa legal. O que você acha é diferente dentre as culturas? Que é sua opinião. Eu quero escutar, tá? Tchau, beijo. Só isso. Tchau.